Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta e esse é o Câmara Entrevista. No programa de hoje, iremos resgatar um pouco do histórico do Teatro 13 de Maio aqui de Santa Maria e também saber como o teatro está adaptando as suas atividades em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus. Para contribuir, está aqui conosco a diretora do Teatro, Ruth Pereiron. Dona Ruth, obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui conversando com os telespectadores da TV Câmara sobre as atividades do teatro. Eu gostaria de começar lhe perguntando se o Teatro 13 de Maio pode ser considerado um patrimônio histórico-cultural aqui da cidade. Sim, bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Nós podemos considerar, sim, nosso patrimônio grande cultural, que é o Teatro 13 de Maio, que é desde 1890, que foi inaugurado naquela época. Tínhamos pouquíssimos habitantes em Santa Maria, mas era o grande evento que tinha aqui na cidade, era o nosso Teatro 13 de Maio, onde vinham grandes companhias que passavam do eixo de Rio-São Paulo para Buenos Aires, e Montevidéu passavam aqui pela nossa rede ferroviária e se apresentavam aqui no nosso teatro. Então, ele é realmente, sim, o nosso grande patrimônio cultural. Passou por algumas modificações, teve várias atividades diferentes aqui. E depois nós conseguimos ir, não sei se eu vou ter tempo de falar tudo isso, mas desde que nós inauguramos, não é? Em 1997, que a gente abriu as portas do teatro, ele vem há 23 anos já com grandes atividades, né? E tivemos, sim, ele é um prédio da prefeitura. Muitas pessoas até nem sabem, mas eu vou então rapidamente explicar. Ah, ele pertence, obviamente, ao município e desde que nós assumimos a Associação dos Amigos do Teatro 13 de Maio, na época o prefeito nos chamou e perguntou se a gente aceitaria o desafio de fazer a gestão, a administração do teatro, né? Na época era o presidente, o professor Ayron Sacol, eu era vice-presidente, mas tínhamos uma equipe muito grande que fez a campanha toda. E quando a gente começou a nossa campanha, nós levamos 18 meses para poder inaugurar o teatro e assim, desde ali a gente está aqui, né? Claro, já mudou a presidente, eu sou a única que continua aqui há 23 anos, né? Mas já, presidente, nós já tivemos alguns, a associação existe sempre, né? E graças à associação, nós estamos com o teatro aberto, né? Quer dizer, a nossa gestão fica a encargo de todo o desafio de manter esse teatro. A prefeitura paga, sim, a conta da luz e da água. Agora o resto todo, todo, todo é com a associação, né? Então, é uma tarefa difícil, árdua, mas vamos em frente, né? E hoje como é que a estrutura... Desculpa, dona Ruth, pode continuar. Não, pode falar. Hoje como é que se estrutura o teatro? Então, quantos funcionários contam que fazem essa estrutura toda do teatro? Sim, nós temos, na verdade, são oito funcionários e eu como diretora do teatro. Nós temos três técnicos de palco, né? Um de luz, um de som e um de maquinaria cênica, né? Depois nós temos a parte, por exemplo, da bilheteria. Temos um porteiro, uma camareira. Temos o Serginho, que é o nosso RP. E temos a Cíntia, que faz a parte da limpeza, né? Esses são os nossos fixos, né? E, então, são, na verdade, uma turma, uma família muito, como a gente chama, uma família muito pequena, né? Nós somos só nós para poder manter tudo e fazer os eventos acontecerem, né? Mas é um prédio também tombado, isso é importante falar, né? E a gente tem tido muitos, muitos, muitos eventos, né? Isso é a primeira vez, agora, sim, que acontece alguma coisa, aliás, para todo o Brasil, todo mundo, né? O mundo inteiro está sofrendo essa parada agora com a pandemia. Mas é a primeira vez, assim, que a gente está passando, assim, com um pouco de medo, né? Medo em todos os aspectos. Medo em questão de saúde. Medo em questão de conseguir manter ele, né? Porque, como eu te digo, a folha de pagamento é alta e, claro, que a gente teve que fazer várias atividades, quer dizer, cortar algumas atividades, tipo manutenção do elevador, do estacionamento, coisas assim que a gente viu que não precisa muito, né? Agora, nesse momento. Mas o principal é que a manutenção do prédio está feita, isso eu tenho consciência, assim, bastante tranquila, porque existe o projeto, né? Graças a Deus, também nós temos a nossa lei de incentivo aqui de Santa Maria e a nossa lei que permite que a gente busque verba para manutenção do prédio e alguns eventos. Então, lá em... Como a gente faz isso sempre em janeiro, quando são... As pessoas pagam seus IPTUs através dos impostos, a gente busca esse patrocínio. Então, em fevereiro, a gente fecha o teatro para fazer a manutenção. Então, toda a manutenção foi feita. Isso, graças a Deus, não precisamos nos preocupar, né? Rede elétrica, compra de equipamentos, tudo isso está tranquilo. Agora, a nossa maior preocupação é realmente manter os funcionários conosco, né? A senhora falou que em fevereiro é o mês da manutenção no teatro, então o teatro fica com as portas fechadas. Então, logo abriram as portas, apareceu a pandemia, né? Isso aí. Tinha muitos espetáculos agendados para o ano? Já. Como é que vocês fizeram para dar conta disso? Nós tínhamos já marcados até dezembro 104 eventos, mas, claro, que muita coisa entra durante o ano, né? Então, esses eram já os considerados reservas, já praticamente prontos, né? E outra coisa importante de falar agora também é que esse projeto da LIC também, falei da manutenção. Esse foi todo catado, foi todo já feito, tudo pronto. O 13, o palco da cultura, que é o nosso projeto também, carro-chefe, vamos dizer assim, porque a gente faz para dar a possibilidade dos artistas locais se apresentarem aqui no nosso teatro, né? Tem muita gente de fora que iria, ah, por que vocês não abrem? Não, esse é um projeto específico para possibilitar que os nossos artistas locais tenham essa possibilidade de fazer isso. Então, o que a gente faz também através da LIC? Busca a verba para... Primeiro, a gente faz a inscrição no projeto. Nós escrevemos pedindo 21 espetáculos, né? Entre as quatro categorias diferentes, dança, música, artes cênicas e outros, né? E aí, o projeto foi aprovado em 16 eventos somente, em vez de 21, porque sempre há corte, né? Muita gente escreve projeto e o dinheiro é curto, então eles cortam, todos eles sofrem cortes. Então, esses 16 eventos, eu também já captei, através de PTU e SSQN, já está no banco a conta para pagar o cachê dos artistas, entende? Quer dizer, eles ganham, o cachê está fixo, mas quando eles se apresentam, então eles sabem que eles vão ganhar esse cachê, mas eles têm que pagar o aluguel do teatro. E sai da bilheteria do teatro, né? Como esse ano nós não temos a possibilidade de colocar pessoas aqui dentro, o que nós fizemos? Contratamos uma empresa de Porto Alegre que faz a cobrança dos ingressos. Aqui em Santa Maria, a gente não sabe de ninguém que faz isso com venda de ingressos. Uma plataforma que se chama Viva o Palco, que é fechada, mas é completamente segura, tudo juridicamente trabalhado, não tem crime de hackers entrar lá nem nada. Então, a gente contratou eles para eles fazerem para nós a venda dos ingressos. Então, agora, no dia 3 de setembro, depois eu até vou pedir o Sérgio, ele pode passar para ti, a nossa agenda, nós começamos o primeiro evento com vendas online, nessa plataforma, e aí a gente pode direcionar isso para o Brasil e para fora do Brasil, né? Então, a gente sabe que nós podemos colocar aqui 340 pessoas, mas se a gente fizer venda online e cada grupo se mobilizar e a gente conseguir mobilizar muitas pessoas, a gente pode vender para vários locais fora do Santa Maria, né? E assim, eles vão receber também uma bela parte da bilheteria, né? Uma fica para pagar o teatro e a outra fica para o grupo também. Então, eles recebem o cachê e parte da bilheteria. Isso foi uma coisa que é uma experiência, né? Nós vamos começar agora a ver isso no dia 3, é a primeira vez que a gente está fazendo assim. Esses 16 espetáculos, então, vão ser adaptados para o meio online. Como é que os artistas receberam essa notícia, né? Uma forma diferente de se apresentar sem público, né? Perto, sem o calor do público, sem o aplauso do público. Como é que eles reagiram? Eu gostaria que eu tivesse para eles, mas um pouco eu vou te responder assim, que eu acho, pelo que a gente está sentindo, todos eles, claro que gostariam de ter aquela energia, né? Aquele calor do público que fica ali na frente deles, mas eles estão entendendo e como a gente está vendo, agora quase tudo está se transformando em lives, eu acho que no fim vai começar a ser esse o futuro por enquanto, né? Porque nós estamos acreditando que até o fim do ano a gente não vai ter público de maneira nenhuma, né? Apesar que a gente viu que Rio, São Paulo, alguns já abriram algum teatro, mas já fecharam de novo, né? Então, enquanto essa vacina não vier, enquanto o nosso povo não estiver imune, eu acho que nós não vamos poder contar com cinema e teatro agora tão brevemente. Então, foi uma forma de a gente ver e mobilizar, sim, né? Quer dizer, vamos... Eles sabem, eles têm que estar conscientes que o público está assistindo eles lá longe, em casa, mas não tem o calorzinho humano, né? Isso é triste, mas é a realidade, né? E quem se interessou, dona Ruth, pela programação, pode acessar no site do teatro mesmo e conferir toda a programação até dezembro, é isso? Isso, isso. Pelo site, tem tudo, tudo, tudo pelas redes sociais. E a nossa campanha de sócios também é uma que, claro, são os sócios que a gente tem, que nós temos um belo número de sócios que nos mantém. E logo no início também a gente pensou, será que os sócios vão começar a se desligar porque não está tendo eventos, às vezes tem dificuldade de pagar, mas, olha, vou te dizer uma surpresa, acho que se muito um ou dois, porque se mudaram em Santa Maria, porque ninguém pediu desligamento, né? Isso a gente sente, assim, aliás, pelo contrário, tem muitos sócios que estão fazendo doações, né? Ligo e diz assim, ó, pode pagar minha mensalidade até o fim do ano, pode fazer isso, pode, vou depostar mais um dinheirinho, então isso está nos ajudando. A gente só tem que agradecer, né? E me diga uma coisa, se eu não quero, nesse momento, ser sócia do teatro, mas eu quero colaborar de alguma forma. Existe alguma outra forma de colaborar? Sim, sim, tu pode colaborar. Nós temos gente que simplesmente estão doando no banco, a gente passa o número da conta, faz uma doação, outros vêm comprar nossos materiais que a gente tem, não é? Que tem também, está tudo ofertado nas redes sociais, o que a gente tem para vender, e fazer doações e comprar o nosso livro, quer dizer, tudo isso ajuda muito, né? E aí, aproveitando também para dizer que, para os artistas que vão nos assistir, que possam vir aqui no teatro, claro, não pode ser uma companhia, a gente tem uma restrição também, a gente tem a permissão de botar no palco até mais ou menos 10 pessoas, né? Porque tem grupos da orquestra, a orquestra é impossível entrar aqui, mas, de repente, um 4 ou 6, um quarteto, um quinteto que queira se apresentar, ou uma banda de músicas, um número pequeno, ou de dança que seja pequeno, nós convidamos para vir agendar alguma coisa aqui, e tentar fazer uma venda de ingressos, porque eles precisam ganhar dinheiro, né? Então, chega de ficar dando só de entrada franca, de entrada franca, lives que não pagam nada, mas vamos pensar no que o ser humano, como artista, precisa, né? E não só o artista, como toda a linha que trabalha atrás de um espetáculo, né? Nós sabemos que é o carregador, é o iluminador, né? Quer dizer, tem toda essa parte de trás do palco, que às vezes a gente diz, é o dos bastidores que eles precisam receber, eles precisam ganhar, eles precisam comer, eles precisam viver, então, nós estamos ofertando essa possibilidade de fazer com venda de ingressos. Claro, a gente depende também da divulgação, cada grupo tem que ajudar a divulgar o seu evento para poder vender bastante, né? Mas a gente sabe que quando a gente tem que, o pessoal que se apresenta, que lota no teatro, por que não lotar assistindo de casa, né? Inclusive, com a pandemia, muita gente até prefere não sair de casa, então, compra seu ingresso, fica sentada no seu sofá, tomando um café ou uma coisa, e assiste ao vivo, não é? Ana Ruth, eu queria lhe perguntar uma questão assim, a senhora considera que o teatro é elitista? E se não, o que se faz para que camadas mais populares consigam acessar o teatro? Acredito eu que essas próprias lives, a própria adequação do online, né? O ingresso mais barato, de alguma forma, também ajuda o acesso à cultura. Pois é, eu sempre disse isso, o pessoal diz, ah, mas o teatro é elitizado, não é. Elite, para mim, é quem gosta de coisa boa, né? Que sabe o que é bom, né? Culturalmente, ou da parte de literatura, ou de filme, eu digo, o que for. Não tem esse negócio de elite, tanto que, às vezes, ah, mas tem que me arrumar para ir para o teatro? Não, não precisa. Quem precisa estar arrumado é quem está se apresentando, não acha? Quer dizer, uma vez, o senhor me ligou e disse assim, ah, mas que roupa eu vi? Olha, se o senhor se sentir bem, até de pijama, o senhor pode vir. Mas tem que estar bem arrumado quem está se apresentando, né? Isso aí é a característica. A gente vem e se senta e assiste como estiver se sentindo bem. E outra coisa, com essa função do sistema online, eu acho que é até bom, assim, para quem mora muito longe, tipo na periferia, que às vezes tem dificuldade de pegar um ônibus, às vezes o espetáculo terminava mais tarde, tinha que pegar o ônibus para voltar. Agora ele pode acessar, não é? Acessa nossos espetáculos e, como a gente falou, vai ter preços bem razoáveis, né? Quer dizer, pode comprar online e assistir os espetáculos, né? Tem muita coisa que é, obviamente, que é, como a gente falou, né? Entrada livre, mas também tem muita coisa que pode que a preços bem acessível, né? Dona Ruth, pensando no acesso, eu gostaria de saber se existe algum projeto desenvolvido com o teatro e as escolas, né? Para incentivar desde cedo que as crianças têm acesso ao teatro, à cultura. Isso. A gente tem aquele projeto, inclusive, já passou agora a semana, foi do dia 17 até o dia 23, parece, que era aquele palco livre, o palco 13 infantil, que foi tudo entrada franca, né? Que é para as crianças de todas as escolas também. E esse projeto, ele, quando ao vivo aqui, a gente lotava, lotava sempre o teatro, né? As escolas se agendam. A Rose, que hoje é a nossa secretária de cultura, mas ela que fazia a produção como produtora cultural desse projeto, que era aqui do teatro, mas ela que fazia a parte executiva. E também do Carrossel. O Carrossel Férias Divertidas, não sei se tu te lembra, a gente faz sempre em janeiro, né? Que é uma forma de trazer as crianças que estão em férias, quer dizer, não tem mais aula para assistir as peças infantis. Então, também, a gente às vezes tinha duas sessões, o da tarde e o do fim da tarde, que lotava o teatro, né? Então, vinha tudo que era criança da onde aparecia, a gente não sabe, mas era muita criança, né? E agora estão sendo gravadas, hoje, inclusive, tem uma agora da tarde, mas aí não é o vivo, são gravadas pelas MED, pela Secretaria de Educação, para levar para as escolas esses espetáculos que estão sendo gravadas desde segunda-feira aqui, de tarde, ontem teve, hoje tem, amanhã tem, eles estão gravando para mandar para as crianças das escolas. Então, tem muita oportunidade, né? Isso. Na programação dos espetáculos online, aparece também a Feira do Livro, que nesse ano vem de uma forma diferente. já temos como antecipar alguma coisa? Vai ser do dia 1º até o dia 10, dia 11 vai ser uma apresentação, e eu não posso te dizer assim, eu só sei que vai ter várias entrevistas, né? O pessoal, não sei se já saiu, o lançamento foi agora, nesse sábado, né? Mas teve, assim, vários nomes já que foram divulgados pela secretaria, pelo Telso, pelo Bebeto também, que estavam sendo ali no palco, e eles, eu não sei te dizer ainda, porque não foi fechada a programação, mas eles estão conectando, assim, contactando com vários escritores, né? E vão ter, vai ser tudo online, obviamente, né? Entrevistas, aquele bate-papo que seria aqui na praça, né? Que, como a Rose outro dia falou, ao menos se chover, a gente tem uma proteção aqui dentro, não vai acontecer, mas vai ser bem interessante, isso aí. Isso tudo sim, entrada franca, né? E todo mundo vai ter acesso. Isso vai ser no mês de outubro, de um a dez. De uma forma ou de outra, os artistas estão, né? Encontrando alguma forma de se adaptar a essa nova rotina, não só os artistas, mas todos nós, né? Estamos nos adaptando, nós mesmos fazendo essa entrevista online, né? Se fosse em outro momento, a senhora estaria sentada aqui ao meu lado, né? Mas eu gostaria de deixar um espaço final agora para que a senhora convidasse a comunidade, né? A participar de alguma forma do teatro e ajudar a manter essa cultura viva nesse momento tão difícil da pandemia. É, isso aqui. Então, aproveitando, né? A gente já falou bastante, mas eu diria que quem puder, inclusive, se associar para depois, futuramente, também, poder ter as suas vantagens, a gente cobra R$35,00 por mês para ser sócio e para nós é uma grande, grande, grande maneira que eles teriam de nos ajudar e ser nossos amigos, né? Nós temos, como eu falei, a possibilidade, eu gostaria de retomar esse assunto com nossos telespectadores, que venham os artistas que precisem trabalhar, que não se acanhem, venham, vamos ver uma data, vamos tentar fazer vendas online, né? E, assim, para eles poderem ter também a sua renda, né? Um pouco melhorada, fazer também campanha para que venham comprar nosso livro, que é uma história que foi feita durante quatro anos, a gente escreveu aquele nosso livro maravilhoso, eu vou até te mostrar esse aqui, ó. Tá? Que é um espetáculo de história que o Luiz Gonzaga Binato de Almeida junto com o Walter e o Alfilho fizeram. Eu só fui encarregada de ter a ideia de fazer o livro e de buscar o dinheiro, né? Porque a parte toda de pesquisa foi do Walter e a coordenação do Luiz Binato de Almeida, né? E esse livro conta toda a história desde o início, né? Desde que ele foi, o terreno foi comprado, como que foi feito, né? Então, são as três fases, né? Que tem desde o início, depois a segunda fase, quando o município, que foi João Dauti Filho, que, né? Fez um tipo, uma associação que nem nós temos hoje, é uma sociedade dramática, convidou algumas pessoas para começar a fazer o teatro. Aí, até 1916, quando ele teve que ir embora e a prefeitura sumiu. Aí, disso caracterizou, já não virou mais teatro. Mas isso tudo tem na história. E depois, quando nós assumimos, né? E aí, conta toda a história e é muito bonito. Vale a pena, tem muita gente que mora em Santa Maria e que, às vezes, não conhece a história, né? Desse nosso patrimônio cultural que a gente tem aqui. Então, é isso. Eu faço o convite para virem aqui. Claro, e se não puder vir, porque tem medo de sair, nos comunique. Nós temos nossas redes sociais, né? Podemos fazer entrega também. Já tivemos casos de pessoas que ligaram se a gente podia entregar o livro em casa. Podemos, sim. Ou se contactar conosco. Ficaríamos muito felizes. Muito obrigada, dona Ruth, por esse seu espaço aí. Você deu um pouquinho do espaço do teatro, né? Para a gente conversar. Eu que agradeço muito e fico muito feliz de poder ter, se possível, contribuído um pouco e fazer esse chamamento para as pessoas virem aqui conversar com a gente. Tá bom? Obrigada. E a você, obrigada pela sua audiência. Lembrando que você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, 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 tchau.